E aí, saca só, vocês sabem que eu venho postando aí uns vídeos falando sobre o meu monstro, né? E esse aqui é mais um item aí, ó, de fábrica, com antena elétrica aí, mas não tá funcionando, acionando, ou ao menos fazendo barulho, a gente vai abrir ela aí, vai limpar, vai, esse consegue botar lá pra funcionar, fica ligado aí que eu vou jogar uns 12 volts aqui, né? Continuidade aqui, cara, uma das situações aqui muito complicada aqui que tava nessa antena elétrica era esse motor, cara, o motorzinho, até que o induzido tá bom, ó, o eixo tá bom, precisava mesmo era passar uma lixinha, dar uma limpeza, tá vendo? Vamos ver aqui as escovas, cadê aqui as escovas também, ó, elas estão boas, precisava só dar uma limpeza mesmo, uma lixadinha nela pra ver se tava, que aí o motor tava rodando, cara, mas tava agarrado, então tinha que dar uma desagarrada, outra coisa que tá agarrada é esse sistema de, de, esse, esse nylon, né, que empurra a antena, então a gente vai, vai desagarrar ele aqui dentro, pra ele correr melhor, que ele tá preso, né, dá uma limpeza, passar um desengripante, limpar, passar gasolina, deixar ele bem limpinho, a parte elétrica do motor tá funcionando direitinho, ó, depois é só vir na montagem, e botar pra funcionar, na parte de dentro, onde corre aqui, ó, a engrenagem da, do nylon, né, e vai por dentro aqui, enfim, a gente vai montar direitinho, e vamos botar pra funcionar aí a antena que tava travada, né, fica ligado aí que não acabou, vou montar um motorzinho pra botar pra funcionar, galera, o defeito do sistema do nylon, ó, do nylon que sobe e desce, ó, ele tava embolado ali dentro, ó, ó lá, ele curvado lá, ó, e aí a gente conseguiu tirar ele, ó, e ele tá quebrado, e aí a gente vai ver o que que a gente faz com ele aqui, nessa antena aqui. Fala galera, beleza? Ou seja, vamos dar continuidade aqui, o, nossa, tô um pouco rouco, um pouco não, muito rouco, né, muito frio, né, e hoje eu vou tá trazendo pra vocês aí a continuidade aí, é, vocês tão vendo que o vídeo tá cortado, porque, é, nem tudo é relevante a gente trazer, né, mas algumas coisas bem importantes aí é legal trazer, né, é, eu desmontei, né, toda a antena, lixei, limpei, passei gasolina, joguei uma tinta prata em cima, enfim, é, é muita coisa, deixa eu guardar esses parafusinhos aqui, é, tá vendo? Deu uma limpadinha, ó, passei uma tinta, a gente vai agora pra montagem dela, essa parte aqui dela tá quebrada, é onde enrola o, o, o cabo, o nylon, o nylon tava todo quebrado, né, mas não tem problema não, vou montar, quando chegar pra mim a peça, que é essa peça do, 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 de elevar, né, a antena, ela tá quebrada, eu só vou usar só o contrapino, essa parte aqui, né, a antena que eu vou comprar aí no Mercado Livre aí, ela encaixa aqui, o nário sai por aqui, e... encaixa aqui dentro, tem uma peça aí, vou montar aqui pra vocês, mas eu tô trazendo, quero trazer pra vocês aqui uma situação, cara, ó, cadê o motor? Ó, eu também abri o motor, essa capa do motor aqui, vocês batem nela, que ela pode tá agarrada, e ela sai, isso aqui é só uma tampa, esse motor, ele gira pra direita, e gira pra esquerda, tá, se você inverter isso aqui na fonte, terra negativo, negativo terra, ele vira um pro lado e pro outro, mas o que faz ele girar quando você liga e desliga, é isso aqui, é, no final do vídeo eu vou tá trazendo, isso aqui também é bom vocês limparem, desmontar tudo, guarda os parafusos direitinho, vocês podem ver, vocês podem ver que aqui vai um, vai um, 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 ai caraca, vai o pino aqui, essa, é do motor, o verde do motor, o fio verde do motor, o vermelho vai aqui, que é a fase, e o retorno, o verde, vai aqui, mas quebrou, só que a trilha dele vai até nesse primeiro pino então a gente vai fazer a solda nesse primeiro pino é a mesma trilha a gente vai mostrar aí como que ele funciona como ele faz o reverso aí você fala como que ele faz pra frente pra trás e parar precisava de três fios é o terra esse terra aqui é ligado na carcaça da antena e a antena é ligada no aterramento do chassi do seu carro então ele faz o aterramento então trabalha com a terra o aterramento nesse pino aqui vai a fase do motor e nesse pino aqui que quebrou que eu vou transferir pra cá vai o verde que é o retorno aqui essa parte aqui essa parte vai ligar na fase do carro na bateria da fase e esse verde aqui que é o retorno vai ser ligado no retorno do rádio que ele vai energizar esse verde e vai fazer a antena recuar o terra vai ser esse que já tá ligado na carcaça do carro esse aqui quando ele é jampiado aqui na fase ele faz o retorno do motor como eu não vou usar no botão liga e desliga do rádio eu vou usar um botão adaptado lá escondido no carro pra não ficar amostra porque é muito feio e aí sai da originalidade e aí quando o botão tiver ligado a antena vai subir liguei aqui ó vamos lá um liguei a antena vai subir quando eu desligar aí eu vou eu vou tá cortando verde e aí a antena vai descer o motor vai trabalhar em verso e o que faz ele ligar e desligar pra não ficar travado em cima da fase ligada é esse sistema aqui ó que isso aqui roda e aí quando ele roda aqui ó ele afasta os contatos quando sobe depois afasta quando desce e aí ele corta a fase eu não sou eletricista eu não entendo de eletrônico mas a gente mexe aprende eu não sei nome de peça eu não sei nada mas eu tô trazendo pra vocês aí que vocês mesmo podem desmontar a antena de vocês trocar esse rabicho aqui que faz levar é só comprar um novo vende no mercado livre enfim o motorzinho vocês podem abrir lixar ver se a escova tá boa é só não quebrar nada e vamos dar prosseguimento aí na montagem passando uma vaselina aqui pra pra lubrificar e ele vai ficar montado porém ele não vai ficar instalado porque eu tô esperando chegar do mercado livre o reparo que vai aqui dentro mas lembrando esse tipo de antena elétrica que eu vou deixar o nome aí na descrição do vídeo é essa Truff mas essa aqui é da bem mais antiga né que é a original do Monza 87 vem com ele um retorno verde é o retorno o o vermelho é a fase e o terra é o da carcaça show beleza fica ligado aí tá vendo já montei ó o que eu te falei ó cadê ó soldei ali o retorno verde e aqui é o vermelho fase beleza o terra é o da carcaça eu soldei um fiozinho nele aqui só pra poder ligar no na fonte tá então ele tá ligado aqui o terra da carcaça no terra da fonte o positivo ligado e o que não faz esse motor rodar é aquele terminal ali ó que tá aberto tá quando você quando você liga o rádio né joga a fase em cima ele vai tá encostado ó ó lá ele encostou aí o motor ó tá girando tá girando devagar porque a fonte aqui não é de 5 ampere conforme ele vai rodando o mecanismo dele vai voltando ó ó voltando aí ele tá levantando a antena aí ele abriu o lado de cá agora ó na verdade é ao contrário né ele tá assim né ó ele tá rodando lá ó ó aí agora ele vai levantando a antena levantando 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 isso o mecanismo vai girando 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 aí desencostou ali ó os terminalzinho ele para de girar ele para de girar a antena tá ligada né ou o botão que eu vou colocar tá ligado que eu acionei para levantar a antena quando eu desligar ele vai jogar o retorno em cima ó da fase ó ó o motor lá atrás girou deixa eu virar assim ao contrário e vou ligar a fase lá para você ver o motor ó vou ligar a verdinha vou jogar na fase ó deixa eu pegar a fase aqui embaixo ó vou ligar a fase aqui na fase ó ó ó ele vai descer a antena o que que vai desarmar o que que vai desarmar é o mecanismo que vai voltar ó o mecanismo aqui eu tô com uma mão só né mas vamos lá o mecanismo ele vai voltar 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 até abrir o outro lado ó abrir o outro lado aí como o verde tá em cima ele vai desarmar aí parou então é assim que funciona tá tudo funcionando tá limpo tá legal agora é só é esperar chegar o rabicho né é sinal esse negócio que levanta a antena que vem a peça completa né pra eu fazer a montagem botar pra funcionar e a antena elétrica ó qualquer dúvida perguntar pergunta aí embaixo aí que eu tento eu tento explicar qualquer dúvida que ficou aqui no meu aqui lembrando que eu não sou técnico não sou nada mas faço as coisas pra tentar ajudar todo mundo